O Museu Scania e Mayra apresenta uma grande exposição em homenagem ao arquiteto que deu nome ao museu. A abertura da mostra é amanhã, dia do aniversário de 22 anos Dumont. As flores de lótus no espelho d'água Dumont chamaram a atenção da cidade nesta semana. Elas fazem parte das 25 obras da exposição Olho da Noite, do artista francês Jean-Michel Otoniel. A parte principal da exposição foi montada no Olho, o espaço nobre do museu. Essa exposição inicialmente era para ser realizada exclusivamente aqui no Olho, mas como tem sido uma tônica e a gente tem feito isso, é dar essa liberdade para o artista criar quando ele visita e quando ele vê outros espaços do museu. E a partir daí extrapolamos então os limites. As obras foram concebidas especialmente para o Museu Oscar Niemeyer. As conversas para trazer o artista francês à Curitiba começaram há cerca de três anos. O que você está olhando embaixo nos espelhos d'água são como flores, que são a consacração dos lótus que tem na água Dumont e que está colocando a paixão do Oscar Niemeyer pela botânica. Então já você tem esse casamento. E quando ele chegou no Olho, ele foi totalmente apaixonado. E para ele a ideia foi de tentar imaginar uma obra site específica, uma obra concebida especificamente pelo Olho, e que estava de criar um planetarium, jogar com esse volume, esse pedireito, essa onda incrível do Olho, e realmente cheio de pensar como dialogar com essa obra maravilhosa do Oscar Niemeyer. Doze esculturas flutuam no Olho, representando os signos do Zodíaco. É como se o espaço fosse um grande planetário. As contas de vidro soprado se entrelaçam suspensas, causando um efeito de estrelas no céu. Ao centro, no chão, um grande mar de tijolos de vidro azuis. São seis mil peças que formam pequenas ondas. Para homenagear Oscar Niemeyer, Jean-Michel procurou dar destaque à estrutura arquitetônica do museu. Aqui no Olho, nem as paredes, nem o teto foram cobertos. Pelo contrário, os traços da sala interagem com a exposição, pelos reflexos e pelas sombras. A sala aralcária, logo abaixo do olho, também recebe peças do artista, que é um grande admirador do trabalho de Oscar Niemeyer. Jean-Michel conta que encontrou Niemeyer no Rio de Janeiro há muitos anos. A lembrança de olhar o céu estrelado na companhia do arquiteto, que conversava em um francês impecável, foi parte da inspiração para O Olho da Noite. Ele diz estar muito feliz e honrado em expor no Brasil, em um espaço como esse. Para mim, é uma honra ter a minha primeira exposição aqui no mundo, porque é um museu muito importante. E também trabalhar com o que é realmente o Brasil para nós na Europa. É muito de Niemeyer. Nós temos essas imagens de Niemeyer em nossas mentes. As pessoas na Europa respeitam muito a arquitetura dele. Então, ter minha exposição no Brasil é fantástico. Mas no Museu de Niemeyer é melhor ainda. É realmente o melhor.